Vou começar fazendo o meu streuzel, que você deve conhecer como streuzel, mas é porque a gente fala errado, inclusive eu. É bem mais legal falar streuzel do que streuzel. Já pensou se a gente tivesse que falar como na língua nativa todas as palavras que vêm daquela língua? Iamos ter que falar todas as línguas do mundo. Comecei já fazendo caca, não é a manteiga que vai primeiro. Aqui no meu bolo vou colocar a farinha de amêndoa, vai deixar o nosso streuzel muito mais gostosinho, farinha de amêndoa. Vai dar um gostinho muito melhor do que se fosse só farinha comum, que é como a maioria dos streuzels, chechelentinhos são feitos. Açúcar demerara, porque ele dá crocância, ele tem um granulado maior do que o açúcar refinado. Ele é menos refinado, então ele tem um sabor mais próximo do melaço. Açúcar refinado não tem cheiro nem gosto de nada. O açúcar demerara, assim como o açúcar mascavo, é fragrante. É uma fragrância especial. Adicionar o meu açúcar demerara aqui e agora venho com 50 gramas de manteiguinha gelada, picoto aqui dentro e faço uma farofinha. Não precisa desmanchar a manteiga todinha, é só deixar um aspecto de areia de praia. Essa é a textura perfeita do nosso streuzel. Amasse a farofinha rapidamente com a ponta dos dedos, até ela virar uma areia de praia com grãozinhos gordinhos. Minha farofinha tá pronta, mas eu acabei de decidir que farofa sem um pouquinho de canela não é a mesma coisa. Eu sei que eu tenho usado muito canela ultimamente, mas nessa farofinha aqui não adianta. Não coloquei na receita, mudei agora, então coloque uma canelinha também. Agora sim, farofa pronta. Vou colocar minhas forminhas de papel na minha forma de muffin. Se você não quiser usar, não tem problema, é só untar sua forminha de muffin. Ou até forminha de empada, dá super certo com muffinzinho. Fica menorzinho, mas fica ótimo. Coloquei bonitinho aqui, uma em cada um, que é mais fácil pra comer depois. E agora eu vou adicionar aqui nesse bolsão a minha farinha. Vou adicionar duas xícaras e meia de farinha aqui. O peitinho vai se aqualhando junto com a farinha. Tá difícil. Vou adicionar também o meu açúcar comum, mas eu sempre uso orgânico, é por isso que ele tem essa coloração. Vocês me perguntam muito sobre isso. É o açúcar comum. Aí no Brasil poderia ser o cristal também. Vou adicionar o bicarbonato de sódio. Importantíssimo ser o bicarbonato de sódio e não o fermento normal. O bicarbonato de sódio vai fazer o papel do fermento aqui. E as minhas aveias em grão. Isso aqui é uma receita excelente, leva pouco açúcar. Ela é deliciosa. Poderia até ser chamada de um muffin saudável, mas eu não gosto de dar esse tipo de estigma pra comida. Comida é comida. E se for comida boa, vinda de ingredientes bons, vai ser saudável pra você. Não tem essa coisa de isso é saudável, isso não é. Mas se você é do tipo que adora dar nome light pras suas receitas, isso daqui é um muffin bem honesto. Uma outra vasilha, adicione os ovos, as raspas de um limão, o iogurte e o óleo de coco. Bata só pra dar aquela misturadinha maneira. Agora eu vou adicionar os ingredientes secos aqui nessa mistura de ovo, iogurte, etc. e tal. E mexer delicadamente. Nesse ponto aqui, a massa só pode ser mexida 10 vezes. Mesmo que a farinha não esteja totalmente dissolvida ainda. Se você mexer demais, isso vai destruir o dióxido de carbono que foi formado pela mistura do iogurte com bicarbonato de sódio. E aí, o nosso mafão não vai ficar cabeçudão. Agora só faltam os mirtilos. Eles são a segunda fruta mais popular da família das berries, perdendo apenas pro morango. A terceira mais popular são as framboesas. Empane os mirtilos em farinha de trigo. Eu tô empanando as blueberries na farinha, porque dessa maneira ela não vai afundar quando você assar o muffin. Ela vai ficar distribuída pelo muffin todinho. Vou adicionar aqui na minha massa, com muita delicadeza, porque agora ainda não é o momento dela explodir. É só depois que ela vai pro forno, que ela explode e faz aquele caldinho roxo milagroso, com gostinho de delícia. Tá, vou adicionar aqui na minha massa. Chega de mexer com esse fuê. Agora vamos mexer só com a colher. Depois que adicionou as blueberries, só pode mexer no máximo mais 10 vezes. Tem que contar, que é pra você ter a absoluta certeza de que você não tá mexendo demais essa massa. Ó, nem precisa de 10 vezes. Isso aqui já foi mais do que o suficiente. Agora eu vou pegar bastante massa, porque a gente precisa lotar o nosso copinho de muffin. Vou colocar aqui e vou jogar a farofinha por cima. Lotar não é transbordar, é simplesmente deixar no limite da forminha de muffin, tá? É isso que também vai ajudar ele a ficar cabeçudão. Tem que ter massa o suficiente pra ele crescer. Coloco aqui. Jogo a farofinha. E continuo fazendo nos outros. Leve pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Em 18 minutos ele sairá irreconhecível. Peraí, esse processo vale a pena você assistir. E continuo fazendo nos outros. Os mirtilos explodem na boca. Eles viram uma bolinha de suquinho genial. Vocês querem ver um negocinho meio curioso? Olha a cor que ficam as blueberries, completamente azuis. Porque elas reagem com bicarbonato de sódio. Então de roxinha ela fica azulzinha, azulzinha. Olha que cor linda. O muffin por si só é delicioso, mas quando você coloca uma manteiguinha de maçã, que é pra dar aquele tchan. A CIDADE NO BRASIL